Oi lindas, tudo bom com vocês? Teixão solteiras, ó Vídeo do menino aqui, ó Cuphead Mugman Chatter Smith Vamos sair Filha da puta, mata esse boss logo, desgraça Leite, leite Mais um dia, mais um episódio Toma aí, Cuphead Acho que eu vou trocar pra leitada na minha cara Pessoal, acho que é Não, mano É mais legal É melhor, é melhor É melhor mesmo É porque já pega desprevenido, né, mano Cara, goz... Ah, tá, gozado na minha cara O cara realmente só não tinha entendido, tá ligado? Gol o quê? Ah, tá, zara na minha cara Mano, aí já intriga a pessoa, cara Ah, tá Essa é a resposta normal de uma pessoa Ah, gozado na minha cara Ah, tá, gozado na minha cara Ah, tá, gozado na minha cara Ah, tá, gozado na minha cara Tá bom Tá bom, então foi isso Ah, bom Pensei que eu tinha entendido errado Ah, bom Eu já tô com abuso desse boy, pô Eu já tô com abuso Abuso desse boy, pô Mano, que legal que tu começou com eu falando do... Eu não sei se... ou foi Agora eu não lembro Mas é porque eu lembro desse negócio do Ricardo O'Hara Que ele vai responder a... a... uma donate Ele fala Um salve pro... gozado na minha cara E é muito bom Eu acho que foi isso mesmo, né? Eu não queria conversar sobre isso É, então Talvez o meu pensamento veio por causa disso Eu não comentei, mas não lembro Aí é foda Mas é por causa... Eu acho que é por causa disso Caralho, sai Mas é muito bom esse clipe independente que ele fala Mano, salve aí pro... não sei o que... gozado na minha cara Ele fala normal e, tipo, continua Eu acho que ele nem percebeu Que tomou uma esporrada Tomou uma leitada na cara Mano, como é que você põe em gozado na minha cara, assim? Sem tá muito evidente Eu acho que não... não põe Ah... Ah, eu posso me abaixar pra língua Caralho, eu posso me abaixar pra língua, mano Não, é saque Acho que não pode não, saque Eu acho que dá dano Mas eu acho que ele cai e percebe na hora No chão eu acho que acerta Ah, não, como é que o cara vai me cair no pau latejando, mano? Isso aí todo mundo conhece desde 2018, mano Pô, o Jovem Nerd é boomer, mano Pô, isso aí acontece mesmo Esses véis são safados, mano Ô, saque Pô, por que que tu acha que eles tudo moram na mesma casa? Então E o Nerd Player eu fiquei sabendo que, tipo, a gravação dura, tipo, umas 4, 5 horas Porque os caras tem que pausar a cada 20 minutos Pra começar a pausar, mano Pra ficar se pegando, tá ligado? É pausar pra se pausar, né, mano? Ó, mano, ele já... Mano, já tem dois compilados já dele falando O Jovem Nerd olha pra Azaghal e fala Pausa do lanche Você acha que em algum momento essas pessoas... Não, o Jovem Nerd A galera mecânica assim, mas tu vai, Azaghal, que é mecânico Aí, ó Ah, nem fudendo, que ele não percebeu Não, mano Ah, o Azaghal percebeu Sim, mas... Mandou Ele caiu, caiu O Azaghal é foda, mano O Azaghal já tá esperto Porque o Azaghal parece gente boa, mano Ele parece meio É, o Azaghal parece mesmo Se ele não fosse tão velho, mano O Azaghal, cara O Jovem Nerd, nada O Azaghal parece mesmo Não, se o Azaghal não fosse tão velho Eu cogitaria, mano, falar com ele Caralho Caralho Só que ele é velho, mas ele é Jovem Nerd E aí? Aí, ó Aí, aí, aí Aí, porra Eu acho que tinha que trocar o nome Eu queria falar com o Jovem Nerd porque... Abum é Nerd Eu queria falar das bolas dele, mano Com ele Cara, eu acho incrível que o G.L. não fala com o Wilson Sendo que A gente não pode nunca esquecer que o G.L. já foi Já foi Ah, o Wilson é foda, pô O Wilson é foda, pô De inicial do Facebook De memes Ah, tá De inicial do Facebook O Wilson é foda Eu fazia uns memes uma época aí, mano Super bem editados Que ele já foi Já não recebeu o comentário do próprio Wilson? Sim, o Wilson vinha falar comigo no privado Caralho Ele me pôs com a DM da página dele Aí, aí eu, porra Mano, a DM era ele O Fresh O moleque lá que eu não sabia quem é E a mãe dele, mano Eu pensei Caralho, eu sou quase família dele, mano Não pensei isso, mas, pô Me senti muito cabuloso Ih, vai matar agora, hein? Aí, aí na BGS Na última BGS Eu acho que a gente foi Eu ia chegar nele Ele vai matar, hein? Ele cagou pra mim Ele soltou o controle Ele não fez isso, não, mano Eu não tava acreditando nisso, não Eu não tava acreditando nisso, não O Psycho soltou o controle, mano O Psycho soltou o controle, mano Ai, que agonia, mano É mentira, saco Você caiu nessa, mano Dá pra ver ele soltando o controle Eu ia chegar nele pra falar com ele, mano E ele cagou pra mim Yeah Ah, que porra é essa? Ah, de soltou não Era fake Ah, nem tudo Era fake news Ah, mano Era fake news Ah, fake news Eu não tava esperando Eu tomei no cu Que o Caramojo bizarro Ah, Caramojo bizarro Aí, Matheus Que porra é essa? Ah, mano O Psycho soltou Olha, ele soltou por um segundo, mano Nossa Não, não Mas o jogo mandou uma causada Eu tô triste, cara Se eu não tivesse apertado a bola Eu não caí nessa porra, não A bola teria ganhado Levantou a bandeirinha ali Cara, sério Foi por, tipo Acho que um tiro, cara Nossa, que tristeza, mano Nossa Eu nem sabia Eu não sabia que essa bandeira Podia chegar tão perto Eu tô em depressão profunda, mano Eu tô em depressão profunda agora Sai daqui, porra Meu negócio tá virando toda hora, mano Não consigo virar pra esquerda Caralho, mano Tá no depressão Vai aonde? Tá de reto, satanás Eu quero mais passar Tu ouviu, né? Que ele falou Mete no meu reto Mete no meu reto, satanás Vai te no meu reto Satanás? Vai te no... Vai te no meu reto Eu tô colando espumas na minha parede Pra ver se eu consigo matar um pouquinho o eco Tu quer matar o jovem nerd, mano? Do nada Do nada Tá dando muita cu aí? Pô, qual o pior podcast do Brasil, vai? Caralho, é o Podpá Fala as fálicas Mentira, eu gosto do Podpá, tá? É verdade Porra, aquele dos Blue Dos Redpilado Ah, Redcast Porra, tá de sacanagem É o tipo de conteúdo que o Vitor consome Cara, vai dizer que tu não ri horrores Não, é É engraçado, é engraçado É engraçado Não pode reclamar, não Venceram Venceram o jogo Mas se não for Qual o nome do podcast? Redcast Se fizer um podcast, eu vou fazer um personagem que ele vai ser muito Redpilado Redcast O nome dele vai ser Vitor Skiavon Vai ser isso? Vai ser um personagem Ah, mano Eu vou fazer podcast, mas vai ser tudo personagens, mano Ele vai alternando Não vai ser muito fã de mulher A gente vai alternando Uma hora tu faz o... A gente vai alternando um com outros personagens Ah, mano, eu vou morrer agora Ô, isso daí é bom, cara Ninguém vai entender nada Cara, ia ser muito fã Ninguém vai conseguir descrever a personalidade de ninguém Primeiro episódio, o cara tá falando super sério O outro tá falando de animes O outro é gay Aí no outro episódio, tá tudo ao contrário, mano Um é super gay Aí você fala que dá o... Ai, caralho Primeiro episódio fala que tem mulher No segundo, cara, então eu dei o cu pro Kleber Pô, mas o que que tem? Ah, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó Ele puxa o negócio, não tem como ficar Não tem, eu falei, pô Que idiota, mano Olha, e ainda não mostra... Mas foi bom, foi bom Nossa, eu tô muito chateado agora, mano É porque a outra última parte é muito fácil Onde que isso era um caramujo pra começar? É um caramujo Cara é murcho Meu pau tá murcho Não! Não! Não, cara murcho Não É o controle dele Não, cara murcho Pelo menos na desculpa dele Por que que aquela bizarra mostra o tobo dela, mano? Mano, na moral Por que você não recorta em formatos essa espuminha aí pra deixar o efeito? Porra, o Vitor tá manchando a câmera dele? Não, ele tá aí Não, eu tô colocando as espumas aqui na minha parede atrás pra ver se eu dou uma matada no eco Mas você mudou de quarto? O eco do fuleco Hã? Você mudou de quarto pra dar mais eco? Não, já tava no mesmo Ele só tem eco pra caralho mesmo Aí tu inventou agora, tipo, no meio do episódio É, é Já tomou banho? Pô, mó trampo, mano Tô tendo que pegar um... Mano, ele andou de esteira E tomou banho em episódio, cara Ele é imparável, mano A gente tem que fazer alguma coisa, né, meu? Próximo é fazer na chuca, né? Próximo é fazer na chuca, né? Chuca ao vivo Nossa, meu Deus Bora, bora fazer... Mano, bora realmente Vamos, de verdade mesmo Não, mas bora realmente Bora fazer uma... Um copo d'água aqui Ou, o quão doente a gente... O quão, tipo... Não, aí... Assim, na personagem da internet A gente tem que tá Pra os três aceitarem participar do desafio Que quem perder tem que fazer a chuca Tipo, pro povo do Joga no Fundo Você ouvi Tô fazendo Cara, eu posso parecer insano Mas eu não sei o que eu faço Mas o quê? Quando ele falou, cara Eu achei que ele ia fazer... Eu sabia que ia ter bombas pela frente Mas o quê que tu falou? É, agora ele passa, agora ele passa, agora ele passa Que eu pago de insano Mas eu não sou tão insano, não Tenho certeza Nem pelo entretenimento Agora você usou as palavras... Entretenimento É, hoje ele faz qualquer coisa pelo entretenimento O homem é bom Não, pelo entretenimento Cara, mas eu... Eu acho que eu posso cair num... Num... Matou Agora matou, agora matou Tipo... Noca! Noca! Aí, aí... Para não, para não Pô, sai com o modo rápido É mentira isso daí, cara Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Mostra aqui knockout, velho Aí, cara Nossa, era muito fácil Que perna Ah, mano Aleluia Eu vou enfiar essa garrafa aqui no meu cu É porque eu acho que eu não tava acertando A gente tira Não, mas é que na real Tipo, os boss Não sei se eu expliquei isso já A vida deles, ela é acumulativa Então se tu dar muito golpe na fase 1 Ele ainda vai entrar na fase 2 Só que a fase 2 vai ter menos vida Ah, então eu dei mais golpe nele do que na Eu já tinha percebido já Legal, legal Legal, legal Ah, eu... Oh, that was the last Meu piso ficou até maior aqui Ingredient, ela falou Ganhei Que que é aquilo? Não, não, não Tinha uma escada pro céu, pra Jesus Volta, volta Será que eu vou ter o último agora? É, era assim, pô O cara matou dois boys Que episódio é esse? Alô, pô Ah, é Falta só 20 Só falta mais 20 episódios pra gente acabar essa série, mano Alô, você vai ver a outra série Vou não ver a outra série não Mas a gente vai ver só os melhores momentos jogando força Porra Alô Ah Ah Eu não joguei com ela Fala com rei, mano Tá de boa, mano O eco Mano, a gente tá no final, Vitor Cara Realmente Eu nunca percebi o eco de rei Eu pensei que ele era um boss Eu também tava atirando Cara, atirando pra caralho Eu sei alguns dos bosses que faltam E posso te dizer Que não tá no final Tô no fim Eu tô no fim Esse é o último, pessoal Último episódio Corta o clima assim, mano É, ele é Corta o clima, mano Uma vez eu tava lá com a mãe de certa pessoa O maluco chegou falando que era dele a namorada Meu Deus Mano Oxi Oxi, o que, mano? O que? O que? O que? Tá na cara O que eu ia pra fazer? Quer atirar, não quer não? Então, ele não tá atirando É pra você dar parry no cabeçote Ah, eu achei É isso mesmo Bora, cabeçote Oh, são tudo míquens sem orelha Faz centena Ou seja Merdas Ou seja, bostas Caralho, mano Tá difícil Porra, eu acho que eles tão sem orelha Porque tá tudo na casa da Lanzoca Os outros, mano É porque ele vai na Disney todos os meses Praticamente Porra, como é que tu não entendeu? A casa da Disney e da Lanzoca, cara Ah, cara Eu diria que ele é um psicótico Que arranca as orelhas dos outros Pode ser também Eu acho que tu tirou um pouquinho Do contexto que o Psycho queria, tá ligado? Não, mas realmente O cara fez a casa Disney, mano Pelo amor de Deus Não, a casa Disney aqui de Disney não tem nada, né Lanzoca? Já te falei isso aí, cara O Mickey nem é da Disney, mano Não sei como ele não percebeu isso Pois é Aí tá vindo Ah, é da Perry Boa Mickey é só um produto do capitalismo De prima De prima Mickey é o capitalismo, mano Ou seja Cara, mas no Lanzoca Você pode chegar nele e falar Tu acha que tá na Disney? Tá ligado? Aí ele vai falar assim Acho que tô Porra O cara é piroca das ideias É bonita, hein? É bonita esse joguinho, é bonitinho Acho que tô Ele vai responder exatamente isso Oi, esse é chato O burril Oxe, mano O burril Eu pensei que não dava pra atirar Eu não consigo atirar, velho A batalha do burrote Esse é pior que esse é chato Ô, mano E a intro do Crash 2 Poxa, eu tô sem meu poder A intro do go, cara Não, acho que não Acho que não Não, acho que é só Perry Eu acho que é ir no castelo É só Perry Ah, é realmente, ó Ah, é mesmo Você tá avançando Não é Nossa, que bom que eu não tô Hã? Pra quicar no burrinho, mano Que bom o quê? É pra quicar no burrinho, merda Porque eu era horrível Ele fica com a linguinha pra fora, mano Ô, burrinho, mano Mano, agora que eu parei pra pensar Eu não joguei com a xícara lá O cara tá 10 minutos dizendo Ô, burrinho, ô, burrinho Minha mulher é uma vez, velho Tô jogando essa porra toda com o Cuphead Vira ela aí Como é que eu viro? Deixa eu dar esse aí Uma saia Mas eu acho que ela não dá Perry Não, mas eu acho que ela dá sim Eu acho que eu sou burro, mano Provavelmente Eu acho que ela dá sim Eu acho que ela não dá é... Ah, não, não sei se ela dá na real Os caras me jogaram tutorial Olha pra aquele canto de novo Oxi Oxi Foi pro outro lado É que outra fase Os caras não jogaram tutorial, pô Cara, esse rei deve ser muito, tipo, secundário, tá ligado? Acho que não Qual o sentido? Vai, bosta Tica no burrinho Burrote Ah, eu acho que ela vai ser melhor Porque ela tem dois pulos E ela dá Perry sim, ó Acho que ela dá Tá viu? É, isso pareceu um Perry Mas ela dá Perry no Dash, né? É, aí Caralho, os caras são inteligentes Perry no Dash o dela? É Fica rosinha ali Ô, uma gata É isso mesmo Ela dá Perry no Dash Ô, isso facilita, hein? Ó Deixa eu ver quanto que eu tirei Só para ela ter uma ideia Ela dá Perry no Dash É isso mesmo 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 É isso mesmo